Oi pessoas do Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Quais são as novidades mais hot em roupas para a temporada primavera-verão 2020? Para a gente papear a respeito, eu montei esse guia que está nessa playlist que está aparecendo aí. No episódio de hoje, vamos falar sobre tops, os tops englobando aí, cropped, blusas e camisas em geral, tá bom? Peças consagradas de algumas temporadas, como os tops cropped, os tops com decote bardot, as regatas, os tops ao estilo bustier e os open shoulder, a gente continua tendo sim. O destaque da vez vai para o top do tipo ciganinha, que já vem de outras temporadas, mas que para essa temporada, a principal novidade é que ele chega com mangas bufantes. Outros itens que a gente pode destacar por aqui, são as camisas cropped, principalmente aquelas com amarração na cintura e por vezes com bolsos assim na altura do peito, sendo lisas ou estampadas. Assim como tops de gola alta, esses tops podem aparecer como blusinhas normais ou até como bares. Outra peça em gola alta que apareceu bastante, são as blusas feitas em tule, principalmente usando um tule estampado. Mas como nossos dias são calorentos, teremos variações sem essa gola, em manga curta e até regatas. Essa blusa transparente pode ser usada para valorizar lingerie ou até com sobreposições. Outra novidade são os tops estruturados, aparecendo em comprimentos variados, assim como em materiais mais estruturados, mais firmes, como o linho, a alfaiataria, entre outros. Blusas com amarrações, sendo a maioria com pegada bem casual. Assim como blusas com amarrações do tipo envelope, ou seja, transpassadas, são também uma forte tendência para a temporada. Camisetas. Sem dúvida, as estampas localizadas são o foco das camisetas. E apesar de que vai ter um vídeo aqui exclusivo sobre estampas, vale destacar alguns temas por aqui. Retro. Aparecem com essa pegada antiguinha e design bem old school. Algumas até bem influenciadas pelo surfwear. Universo pop. Fazendo referência a temas da cultura pop em geral. Lettering. Ou seja, as frasezinhas continuam em evidência. Aparece também um pouquinho de camisetas com estampa de estátuas e imagem sacra. Tropical. A pegada tropical continua em alta. Então, além de exaltar a fauna e a flora, a evidência agora vai para as frutas. Principalmente o abacaxi. Muito e muito abacaxi. Outro tema que aparece também no tropical e bastante são estampas de palmeiras. Agora, um modelo que tinha, assim, digamos, cansado algumas temporadas, volta agora com bastante evidência. Que é o kimono. Principalmente o kimono ajustado na cintura. Usando a faixa ou um cinto. O kimono pode aparecer curto ou longo. Liso ou estampado. Aliás, com estampas bem chamativas. Assim como o kimono que faz uma referência ao trabalho artesanal. Aparecendo assim, por exemplo, em kimonos de tricô. Uma peça que vem aparecendo bastante, mas que eu acredito, assim, que ela é mais especificamente para a primavera e para regiões, assim, onde não faz tanto calor. É a jaqueta cropped. Para quem investir nessa jaqueta agora, com certeza vai conseguir aproveitá-la para o próximo inverno. Agora, vamos falar sobre algumas características, alguns detalhes marcantes que chegam aí nas blusas do verão 2020. Babados. Muitos e muitos babados. Usados em vários pontos das peças. Como nas mangas, decotes e até na diagonal do corpo. Mangas exageradas, amplas, bufantes ou estruturadas. Bem marcantes mesmo. A manga bufante é assim, fofinha. E aparece em modelos variados. Até em tops curtinhos, inclusive do estilo tomara que caia. Destaque também para mangacino. Em opções curtas ou 3 quartos. Adornos e materiais diferenciados. Criando pontos de informação na peça. Como corda, correntes, ilhoses, tiras, cintos, ferragens em geral, entre outros. Bom, gente, então foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E que ele ajude muito, muito você, tá bom? Me conta aí nos comentários o que você achou. Eu sempre adoro poder contar com a opinião de vocês. Aproveita, se inscreve no canal. Passa lá nas nossas redes sociais. Ou seja, fica bem pertinho de mim, da Ana, aqui do Avesso da Moda, tá bom? De coração, muito, muito obrigada por ter assistido. Então, beijinho, gente. Tchau!